O Pião Olá, o Papo de Mãe está no ar. Desta vez vamos falar sobre problemas ortopédicos que surgem ainda na infância. Alguns são identificados logo no nascimento. E olha que bonito que está o nosso cenário. Outro dia me perguntaram como é que as crianças ficam tão calmas? Mas é que tem atividade aqui, outros estão dormindo. Acabaram de acordar, que bonitinhos. Temos um casal de gêmeos, que lindos. Daqui a pouco a gente vai conhecer a mamãe. Uma está ali no colo do papai e outra no colo da vovó, né? Depois a gente conversa com vocês também. E olha, esses problemas ortopédicos, eles podem aparecer também de acordo com hábitos errados, com a postura incorreta ou até com a prática de esportes sem orientação. Já alguns, como a Roberta falou, podem ser identificados inclusive em exames de pré-natal, viu, Rô? Veja os destaques do programa. Você já prestou atenção se o seu filho por acaso está ficando com o ombro torto? Pois é, esses problemas ortopédicos prejudicam cada vez mais as crianças. As mulheres adoram bolsas. Só que assim como nós, as crianças não podem carregar muito peso. Se você acha que sentir dor no punho ou no ombro é coisa de velho, imagina. Os jovens, os adolescentes também sentem de tanto ficar no computador e usar aquela mochila pesada. A conscientização corporal das crianças deve começar bem cedo. Com um, dois, três anos, eles já podem participar de atividades com muitas brincadeiras que fazem com que eles conheçam bem o próprio corpo. E isso pode garantir uma boa postura dessa criança no futuro. A má formação dos pés corresponde a cerca de 80% dos problemas ortopédicos nas crianças. São duas as causas. Posicionamento incorreto do feto na barriga da mãe ou a herança genética. Então a gente vai conhecer aqui a Érica e a Simone, que vieram contar as histórias, trouxeram os filhos. A Érica tem um monte de filho, né, Érica? São quantos? São seis, contando os dois enteados. Olha só. Então fala os nomes, as idades e apresenta quem veio com você. Comigo está a Alexia, 19 anos, a Maria Luíza de 5, os gêmeos Marina e Rafael de 4 meses. Que estão no colo do seu marido e da sua mãe. E da minha mãe. E em casa ficou a Cíntia, 17, e o Kaique, 19. Nossa. E quem é que tem, que apresentou algum problema no nascimento relativo à ortopedia? Nenhum deles. Dos meus quatro, nenhum teve problema. Só o Rafael que a gente descobriu no pré-natal, né? No ultrassom morfológico eu descobri. Então quer dizer, vocês foram descobrir... Quem teve... Quem apresentou o problema foi o caçulinha. O Rafael. O menino. E vocês descobriram no pré-natal? É. Fazendo ultrassom morfológico o médico falou, ele tem o pé torto. E você já tinha ouvido falar disso? Já, já tinha ouvido falar. Não sabia assim. Na hora que o médico falou eu perguntei, é aquele problema que precisa da bota de gesso? Aí ele falou, é. Mas assim, até então eu achava que a bota era só um pedacinho da perna, só no pezinho. Depois que eu vi que não, né? Mas mesmo assim, já conhecendo o caso, a gente fica bem baqueada. Então, quer dizer, você engravidou do terceiro filho e eram gêmeos. Você levou um susto. Isso. E depois levei outro quando soube com o pé torto. E daí, assim, o fato de ter descoberto durante a gravidez já fez com que você fosse atrás, pesquisasse, para saber o que ia fazer depois do nascimento. Já, eu conversei com pediatras, aí foi onde o meu orientado está procurando as clínicas, porque o pediatra que eu conversei falou, o lugar melhor para tratar é as clínicas, eles usam o método Ponset, não sei o quê. Então, já foram me orientando para acalmar também, porque na hora que a gente foi ficar sabendo, falava, vai dar torto o resto da vida, né? Mas aí os pediatras já foram, olha, fica tranquila, conserta. Então, depois você vai falar mais do tratamento dele, como é que ele está. Antes a gente vai saber da Simone, que é mãe do Arthur que está aqui, né? Sim, mãe do Arthur. O Arthur está com quanto tempo? Dois anos. E do Arthur, você também descobriu durante a gestação? Isso, foi na gravidez, no ultrassom, eu estava com cinco meses, e no laboratório, no meio do exame, ela me falou, você tem algum parente com problema genético na família? Ah, você já ficou gelada, né? Aí eu comecei a chorar, né? E meu marido também, ele sempre me acompanhou em todos os ultrassons, e eu falei que não, e eu queria saber o que era. E ela falou, eu só vou te falar no final do exame. Então, eu passei o exame inteiro, nervosa. E no final, ela falou, ó, o seu filho vai nascer com o pé torto, e ele vai ter que operar quando nascer. Falou isso? E eu não tinha ouvido falar, não conhecia ninguém, não sabia absolutamente nada, e ele também não. E eu saí do laboratório destruída, arrasada, com susto. É porque a gente saiba, o aconselhável é não falar nada durante o exame, né? Sim, sim, e comigo foi totalmente o contrário. Aí, depois disso, aí recorremos à internet, a parente, conversando, pra saber se tinha alguém na família que tinha, e a gente descobriu, assim, basicamente na internet. E, mas, e daí você descobriu que o Arthur, além do pé torto, ele tem um outro problema? Quando ele nasceu, é... Quando ele começou a fazer o tratamento com o doutor Francisco, que é até amigo da doutora que está aqui, a gente descobriu que ele também tinha o problema de hemimilia tibial, que é na tíbia, do joelho pra baixo. Esse osso aqui do joelho pra baixo. Isso. É um crescimento desacelerado entre um osso e outro, e ele cresce a perna como em arco. A gente fala, pra resumir, é mais ou menos um garrincha. Ele nasce, ele cresce com a perna meio torta. Então, ele tem que tratar, são dois... Os dois, mas a gente tá com o pé torto primeiro. Quer dizer, resolvendo o pé torto, ainda tem esse outro pra resolver. A gente tem que acompanhar a marcha dele, porque ele ainda não anda, ele tem dois anos, ele ainda não pode andar, porque ele só operou um pé e não operou o outro ainda. Então, pra ele não ter o problema de pisar com o pé certo e o outro errado, até operar daqui a um mês, ele não anda e a gente não aconselha ele a andar. A gente não incentiva a marcha dele. É, e a gente falou aqui sobre o pé torto, mas são vários os tipos de pé. A gente vai falar aí sobre os diferentes tipos de pé. E será que quanto mais rapidamente identificados, melhores os resultados dos tratamentos, a Érica e a Simone descobriram aí durante o pré-natal, e a gente conta com a participação também da doutora Patrícia Moreno, que é ortopedista pediátrica do Instituto de Ortopedia do HC de São Paulo. Obrigada pela participação. E da Clévia Bezerra Lima, que é fisioterapeuta também do Instituto de Ortopedia do HC de São Paulo. Então, é importante você identificar logo o problema, precocemente? É, esse é o problema que o Rafael apresentou, que é o filho da Érica, o pé torto congênito, que era um dos pés também do Arthur, é um problema, é o problema mais comum. Na verdade, é a deformidade musculoesquelética mais comum. Acontece mais ou menos um para mil. É detectável pelo ultrassom, então muitas mães já sabem que o bebê vai nascer com o pé torto. E o nome é esse mesmo, pé torto? Pé torto congênito, ou pé equinovário adulto, que fala o nome da deformidade. Em espanhol é pé equinovário adulto, nem fala pé torto congênito. E esse, felizmente, tem tratamento. Obviamente que existe uma alteração dos tecidos, mas o tratamento é bem satisfatório. Nos casos que é o pé torto congênito idiopático, ou seja, não existe nenhum outro problema associado. Algumas crianças com alguns problemas neurológicos podem apresentar essa deformidade, mas não é a mesma coisa. O pé torto congênito idiopático, ele apresenta apenas esse problema isolado no pé. Ele tem um tratamento que hoje em dia a gente faz com gesso, seriados, e depois a maioria das crianças precisa de um cortezinho do tendão para o pé corrigir da posição na ponta para a posição normal e depois usa um tempo de uma órtese, que mantém essa posição por anos. Que até acho que o Rafael está usando, é aquele aparelhinho que é, vamos mostrar ali, cadê ele. E faz com quantos meses? Faz ainda bebê? É, então, assim, as mães ficam sabendo, muitas vezes com ultrassom, não precisa sair da maternidade correndo para já fazer. A mãe pode chegar em casa, se ajeitar, né, porque às vezes é o primeiro filho, ainda está conhecendo. Nas primeiras semanas já é indicado fazer logo do início. Então, assim, quanto mais novinho, mais os tecidos são molinhos, mais fácil é essa correção. E a criança que nasce com o pé torto, depois de fazer esse tratamento, ela vai precisar fazer uma fisioterapia para andar ou não necessariamente? Então, quando tira o gesso e vai para a órtese, né, a criança já deve... Órtese é aquele equipamento. É, o aparelhinho. O ideal é já começar a físio nesse período, porque a gente tem que lembrar que a criança tem outras fases do desenvolvimento que precisam ser focadas também. Então, muitas vezes a gente fica focado no pé, no pé, e a criança nem alcançou o controle cervical, está com seis meses, quatro meses. Então, a gente vai fazendo a parte de estimulação do desenvolvimento. Porque também quando o pé fica imobilizado no gesso, eu acredito que a musculatura sofra ali, não sei, né? Acaba não desenvolvendo a musculatura enquanto está imobilizado? Como que é? E daí tem que desenvolver com um tratamento posterior? Mas é que acaba sendo rápido, né? São cinco semanas, se começar cedo, ele não vai passar essa fase, ele ainda nem senta, nem gatinho. Então, se começar cedo, essa é a vantagem. Você logo em um mês e meio termina o tratamento, ele fica, depois desse cortezinho que a gente faz no tendão, dessa liberação do tendão, ele fica um dia, assim, mais três semanas e depois vai para a órtese. E aí fica quanto tempo? E a órtese, ela fica inicialmente três meses direto, são 23 horas por dia e depois desses três meses passa a usar nos períodos noturnos e os soninhos da tarde. A gente fala que são 14 horas por dia, mais ou menos. Mas quer ver uma coisa? Para as mães não parece que é tão rápido assim, né? É que acho que enquanto você está vivendo aquilo. Então, ele, o Rafael, faz quanto tempo que ele fez? Ele fez o gesso, é isso? Ele fez, ele está agora com a órtese, já tem um mês e meio, mais ou menos, né? Ele está com quantos meses mesmo? Quatro. Então, já há quatro meses que ele vem fazendo esse tratamento. E a previsão, por exemplo, é ele estar, vai, com alta, digamos, quando? Dá para dar essa previsão para a mãe? Ele vai ficar até os quatro anos de idade usando a órtese 14 horas por dia. É um desafio, mas ainda é considerado um resultado muito melhor do que operar, porque ele ainda fica com o pezinho molinho. E o Arthur, como é que está sendo feito o tratamento dele? Ele também fez o gesso? O Arthur, ele fez com dois e três meses. Ele fez, na verdade, o Arthur, nós começamos com um doutor e não estava, ele não estava, pelo pé do Arthur ser muito pé de bailarina, muito reto, não estava ficando o gesso no lugar. Varia muito de um pé torto para o outro? Varia, varia. E aí nós conseguimos entrar no tratamento na ACD e lá conhecemos o doutor Francisco e o doutor Francisco fez o gesso seriado com dois meses até o terceiro mês. E com três meses ele operou o tendão dos dois pés. Ele saiu com o gesso até a virilha. A gente até estava comentando sobre o banho, que é a parte mais terrível, assim, porque a gente não sabe como dar banho. Já é difícil dar banho num bebê recém-nascido. Até a virilha ele estava nas duas pernas. Só que o Arthur, ele ganhou espaço para o pé voltar. Só que ele teve o problema da parte óssea do Arthur. Mas a parte óssea no pé ou daí você já está falando desse osso da perna? Não, do pé. No pé. Do pé. Ele teve o problema da parte óssea. Ele ganhou com todo esse tratamento que a gente fez, só que ele teve que ir além. Então, ele teve que fazer uma cirurgia para quebrar alguns ossos do pé e colocar o pé 90 graus. E atinge mais meninos do que meninas? Atinge mais meninos do que meninas. O pé torto? É todo congênuo. Então, no caso do Rafael, deu para tratar os dois pés ao mesmo tempo? Foi. E o dele você está tendo que tratar? O do Arthur não, porque são quatro horas de cirurgia, ele fica entubado. Então, é muito tempo na sala de cirurgia para um bebê. E aí, depois começa o processo, então, de fisioterapia. Como é que é esse trabalho, Clévia? O processo de fisioterapia começa depois da tenotomia, quando é liberado. A gente já faz toda a parte de orientação, de mobilização do pé para a mãe, para reconhecer quando o pé não está ficando na posição certa. Muitas vezes ela tem dúvida no uso da órtese e aí não dá para falar com a médica. Então, a gente já faz a parte de orientação e acompanha essa criança. O que a gente busca realmente é conscientizar que existe o tratamento, que o tratamento pode ser muito eficaz. Mais de 98% podem ser tratados com gesso, se começarem na fase correta, e se forem feitos também por pessoas com habilidade para fazer isso. O pé chato é outra coisa. O pé chato é outra coisa. O que é o pé chato? Bom, na verdade, muitas mães vêm ao consultório, ah, meu filho tem pé chato. Então, muitas coisas se confundem. A criança, quando ela é pequenininha, ela tem um coxinzinho maior, uma gordurinha maior. O pézinho de criança, que é bem retinho. O pézinho de criança, ele é gordinho. Então, quando ela começa a pisar, geralmente a marcha começa com ano de idade, até um ano e meio, mas quando ela começa a pisar, é aquele pézinho gordinho no chão, que você não vê arco formado. Então, essa é a primeira. E depois, com o tempo, ele começa a reabsorver. Mas o que acontece também é, a criança, ela tem uma frutidão ligamentar muito grande, ela é molinha. Então, quando ela pisa, o arco do pé, ele desaba. Por isso, diz que é tão importante deixar a criança descalça, né? A criança precisa experimentar vários terrenos, várias superfícies, para desenvolver a sensibilidade. Mas a formação do arco plantar tem a ver com o desenvolvimento dela, com o desenvolvimento da musculatura, com o amadurecimento. E muitas vezes, a gente tem uma carga genética. Então, a gente tem uma... algumas pessoas são mais baixas, as pessoas são mais altas. O pé é a mesma coisa. Às vezes, a gente tem uma carga genética para ter pé chato, onde vai ter pé chato. A partir de quantos anos as mães têm que se preocupar se a criança ainda tiver o pé chato, se não desenvolver o arco? Na verdade, elas não precisam se preocupar. Porque se elas virem, provavelmente, os pais, o pai vai ter, uma avó vai ter. Então, é genético dela. Não é uma preocupação, porque não é um problema. E aí fica com o pé chato? É uma variação. Não tem tratamento? Enquanto ela não tiver... esse é o que eu estou falando, é o que a gente chama de pé plano, valgo, flexível. Então, ele é flexível, ele não forma, mas quando a gente tensiona a musculatura, o arco se forma. Esse pé não dói, ele não interfere na marcha, na função, ele não é um problema. E aquela criança que anda com o pé para dentro, assim, que antigamente tinha a botinha, né? Eu usei botinha quando era criança. As pessoas, hoje em dia, aboliram a botinha, não tem mais a botinha. Então, mesmo para o pé chato, que era o mais clássico de usar a botinha, ou as palmilhas ortopédicas, com o tempo foi se verificando que não é a palmilha ou a botinha que vai formar o arco. É esse desenvolvimento da criança, da musculatura e a própria predisposição genética dela que vai formar o arco do pé. Então, não interfere se tem botinha ou botinha. Esse pé para dentro, que na verdade não é o pé torto, o que a gente está falando aqui é a criança que anda com o pé viradinho para dentro, com as pontinhas dos pés assim. Isso, na verdade, também não é um problema, é uma marcha fisiológica. A gente nasce como se o fêmur fosse um pouco mais torcido. Então, ele vai ser torcido embaixo, não é o pé que está virado, é lá de cima, é o fêmur que está virado. Então, com o desenvolvimento também da musculatura, ela caminhando, ele vai desvirando. Por isso que tem que fazer o diagnóstico certo, né? Porque às vezes tem coisa que é tratada naturalmente, com o crescimento. Voltando até o caso do Arthur, muitas vezes, como a hemeria tibial também, o pezinho fica para dentro, muitas vezes é muito importante fazer o diagnóstico correto. Eu vou chamar o próximo bloco, a gente falou bastante do pé, mas tem coluna, tem mão, tem mochila, tem óleo, um monte de coisa. Então, também no próximo bloco, a importância da reeducação corporal. Nós já voltamos com o papo de mãe. Enquanto isso, fiquem com a repórter Maria Manso e um papo pelas ruas. Você tem um filho? Um filho. De que idade? Cinco anos. E você presta atenção na postura dele? Nem tanto. E agora, tentando lembrar dele, da maneira como ele senta, da maneira como ele faz a lição, você acha que ele fica sempre com uma postura correta ou não? Não fica. Não, não fica. Normalmente ele fica deitado, assistindo, enfim, faz a mesa. Todo meio torto? Tudo. Não fica com a postura, dificilmente. Ela ia para a escola, muito material, ela puxava aqueles carrinhos, porque ombro, de jeito nenhum, não deixava. Você não deixava? Não, não, não. Porque ela já tinha muito, desenvolveu muito, o seio cresceu muito, então já tinha o problema de coluna, então ela tinha que puxar o carrinho mesmo. E você percebeu que ela tinha esse problema de coluna por causa dos seios? Com que idade? Com mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos, que ela estava bem corcunda, assim, bem... Como é que ela ficava? Ela ficava bem torta, assim. É, esse negócio da postura, de ficar corcunda e tal, a gente só deve se preocupar quando a criança ou o adolescente tem uma dor, faz uma reclamação, ou se você percebe que tem alguma coisa meio torta, já vale a pena investigar? Acho que vale a pena já investigar, eu acho que a mãe tem que ficar o tempo todo de olho, porque a criança, ela senta, hoje a criança de hoje, ela senta muito mais, ela senta para jogar videogame, ela senta para fazer tarefa, ela fica sentada na escola, então acho que é importante a mãe o tempo todo estar observando e vendo se tem alguma... se está chamando muita atenção a posição dela, o jeito dela ficar, levar no médico, para ele avaliar e ver se realmente tem algo que precisa de maior atenção ou só corrigir no posicionamento. Eu tenho até um alerta importante aqui, ó, da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Qualquer reclamação de dor nas costas em crianças ou adolescentes não deve ser ignorada. Agora, eu queria tirar uma dúvida, porque teve uma mãe que falou que a filha carregava aquela mochila nas costas e aí depois ela trocou pelo carrinho, mas eu já ouvi dizer também que o carrinho, dependendo da altura da alça para você puxar, pode interferir também na posição da criança, é verdade, é mito? Hoje em dia a gente recomenda que não seja mais que 10%, né, então 10 a 15% do peso corporal, mas que além do peso... Isso vale para adulto também? Ou 10% do peso corporal? É, vale para adulto. Na verdade, assim, minimizar sempre é bom. Claro. Acho que, e além do peso, como está a mochila, né, porque o que você recomenda é que a mochila sempre tenha as duas alças bem acolchoadas, se carregue com as duas alças, não de um lado só. As crianças colocam só no outro. Que a parte de trás também da mochila esteja bem acolchoada, porque se tiver algum objeto para machucar, que esteja preso, né, na... Ah, nunca prendem, né? Na terástica, que isso ajuda. Então, quer dizer que se vai na mala de carrinho, isso não... A criança não vai poder colocar mais livros lá por causa disso. A mala de carrinho também não pode estar muito pesada. Altura, né? Ela precisa ter uma altura que ela não precisa se inclinar para alcançar o carrinho. E quando ela for subir a escada, precisa ter alguma forma dela subir e colocar, seja uma mochila, carrinho, e ela coloque direitinho. Porque daí na hora de subir a escada, ela começa a puxar. E aí depois ela acaba puxando só com um braço também. Exato. Em relação à dor, porque também tem outra coisa que a gente tem que ficar atento. Às vezes qualquer dor que o filho sinta nos joelhos, a gente mesmo acaba falando, ah, isso é dor do crescimento. Ou a professora fala, né? A minha filha outro dia falou assim, ah, mãe, eu estou com uma dor aqui, mas me falaram que é dor do crescimento. Alguém já tinha falado para ela, né? Então, como identificar se é só uma dor do crescimento? Afinal, o que é dor do crescimento? Tem mesmo dor do crescimento e daí ela não tem problema nenhum, mas tem outras dores que são outra coisa? Como a Roberta disse, não ignorar a dor da criança. Eu acho que a queixa de uma criança deve ser avaliada. Cabe a nós, médicos, fisioterapeutas, profissionais de saúde, examinar o paciente. E fazer o diagnóstico, afastar causas graves das coisas banais. Porque pode ser só dor de crescimento mesmo, isso existe. Existem dores nas pernas que não tem uma causa anatômica. Então, a gente examina e geralmente são dores que acontecem no final do dia. Geralmente são crianças muito ativas. Muitas vezes são crianças que tem uma mobilidade maior, articular. Então, elas acabam demandando muito das pernas, das articulações e isso dói ao final do dia, né? O termo dor do crescimento ainda não se sabe exatamente qual é o motivo, né? Mas geralmente vem de uma atividade da criança. Eu pesquisei aqui, de acordo com um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, em estudantes entre 9 e 12 anos, 77,5% já apresentam dor nas costas. 30% desenvolveram alteração postural, sendo que 70% desses jovens usavam mochilas acima do peso recomendado. Quer dizer, essas crianças que sentem dor nas costas, elas procuram fazer uma fisioterapia. Qual é o tratamento? Então, a fisioterapia, alguns pais optam por fazer a fisioterapia, outros vão para uma atividade na água, uma natação, vão fazer alguma atividade que trabalha o alongamento e, às vezes, também trabalha de forma lúdica, né? Porque é diferente do adulto que tem o compromisso de fazer aquele exercício, de fazer na rotina. E a Erika estava falando que a sua filha teve dor no joelho, a sua filha é mais velha. Ela é problema mesmo, ela tem problema no joelho, é cirúrgico, só que como ela ainda tem cartilagem de crescimento, eu não sei como funciona. Ela ainda tem cartilagem de crescimento e ele não recomenda a cirurgia agora. Então, está esperando ela ficar um pouco mais velha para poder operar. Mas qual seria o diagnóstico dela, do joelho? Ela tem... é a patela, né, Alexia, que é virada? O que você tem no joelho, que o doutor Jorge fala? O que você tem no joelho, que é o ócio-liposo? Desvio. Ócio-liposo. Ócio-liposo. Bom, por isso é importante o diagnóstico. Quer dizer, a criança tem dor, ela sim tem alguma patologia, né? Não é, então é importante afastar problemas mesmo, doenças ortopédicas, de uma dor transitória, que é essa dor do crescimento da atividade. Eu queria levantar uma questão, não em relação ao Arthur. O Arthur é um problema raro dele, mas assim, tem muitas mães que ficam preocupadas se a criança não anda. Ai, tem um ano e não anda, tem um ano e meio e não anda. O Arthur, ele não anda por causa do problema dele. Mas pensando no global, ele é uma criança que ele tem dois anos e ele engatinha. Ele usa muito o joelho. Ele usa muito as costas, muito o joelho, ele fica muito nessa posição. É o meio dele se locomover. Você se preocupa com isso? Ele bate muito o joelho no chão. Então, o que a gente foi aconselhado a fazer? Colocar tatame de EVA mais grosso, para não ter tanto impacto. Porque assim, de um problema vai para outro. De outro pode ir para as costas. Essas mães, como eu, não pensando nesse caso do Arthur, ela deve se preocupar com o joelho do filho, que ainda não anda? O joelho, existe uma fase que a criança engatinha, que é uma fase fisiológica, mas é um momento rápido. Se ele for usar isso como um meio dele se locomover, e a gente não tem o joelho preparado para isso, eu tenho que proteger. A Simone falou até dessa ansiedade que às vezes os pais têm para a criança andar logo e tal. E o que eu já aprendi fazendo o Papo de Mãe é que a gente tem que ter paciência, porque cada criança tem o seu ritmo e tem que ser respeitado esse ritmo. Então, por exemplo, às vezes os pais acham que, ah, eu vou colocar no andador para a criança aprender a andar mais rápido. E a mãe da Roberta é neuropediatra. É neuropediatra e é super contra o andador, né? A gente sabe que não é indicado o andador por ser perigoso e por não trazer benefícios. Aí eu queria saber como é que está essa questão do andador mesmo. É porque tem os riscos, né, de acidentes são muito grandes. É, um que realmente deve se respeitar é o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, ela vai andar quando o organismo dela estiver desenvolvido para andar. Então, ela, por mais que às vezes ela se apoie, pode ter paciência que ela vai andar no tempo dela. Algumas um pouquinho antes, algumas um pouquinho depois. Porque o andador, ele não, de fato, ajuda. Ela precisa ter força para andar. E ele realmente promove algum risco. Então, às vezes ele se solta a criança. E acaba não fazendo o esforço muscular necessário também, né? Acho que o mais importante é deixar a criança... A criança acaba não desenvolvendo a musculatura como deveria, né? Eu acho que não é. Ela não está preparada para fazer aquela atividade. Então, o corpo dela está se desenvolvendo. Você quer passar por uma fase... Ela está treinando o engatinhar, ela está fortalecendo os braços, ela está treinando a alternância. Ela está tendo o movimento alternado dos membros, isso preparando para a marcha. Aí você coloca dentro do andador, mas ela nem está preparada para isso. E salto alto? Suas filhas começaram... Bom, a que está com 19 usa salto alto. Usa, usa. E ela começou a querer usar com quantos anos? Ela começou a usar, já era assim, ela já tinha uns 15, 16 anos. Porque a gente vê nas lojas, tem sapato de salto até para criança. Já não deixa. E a gente falou num outro programa aqui, faz mal mesmo para a musculatura da perna, né? É, na verdade, para o adulto também, a gente usa... A menina tem muitos modelos assim, né? Às vezes que imita a mãe, vê na televisão. É que é usar. A gente não deve estimular. A questão do equilíbrio, você altera. A criança não está preparada para um salto. Então, se você imaginar que você vai elevar o calcanhar e vai colocar o equilíbrio dela na ponta do pé, o calcanhar dela encurta a musculatura da perna atrás, você tem mais riscos de queda. O corpo dela não está preparada com força, com equilíbrio, com coordenação para se sustentar numa base menorzinha. Nossa base do pé é uma base maior. Aí você joga todo o peso para uma base menor. Para crescer, né? É, melhor, né? Olha, a Rosângela Santos foi até uma escola onde os alunos aprendem a ter a postura correta para evitar dores e outros problemas ortopédicos. A sala é transformada em um circuito, ou em um castelo. Depende do ponto de vista. Aliás, não tem quem aqui no castelo. Há túneis, pontes, esconderijos, muitos lugares para explorar. Os exploradores, no caso, são essas destemidas crianças. O trabalho de conscientização corporal, com essa faixa etária que a gente chama de primeira infância, acontece desde o momento que a criança entra na escola até o momento que ela sai. Elas têm 3, 4 anos, muita energia e adoram correr, subir, abaixar, levantar, pular, se equilibrar, experimentam e descobrem aos poucos os limites e o próprio corpo. E que as crianças vão explorando tanto o espaço, quanto os materiais e as outras crianças. Pela pele, pelo toque, o carinho, a sensação de movimento, de espaço, o claro, o escuro, o quente, o frio. Isso vai regando a criança e deixando a criança com um repertório amplo para mais para frente, ela poder estar bem segura com esse corpo, poder fazer os movimentos que ela achar necessário. A escola é de educação infantil. Foi criada há quase 3 anos. A conscientização corporal faz parte do dia a dia de todas as classes. Todo o nosso trabalho tem como eixo a brincadeira. Então, os circuitos são montados para que, brincando, eles possam ter uma conscientização desse corpo em movimento, esse corpo que se abaixa, esse corpo que levanta, esse corpo que tem que rolar às vezes para poder passar por algum obstáculo, esse corpo que, enfim, vai para a direita, vai para a esquerda, bate, cai, se aproxima do outro, né? Se a gente pensar até no próprio berçário, já existe um trabalho muito forte da criança sair do engatinhar e ficar em pé. É uma grande conquista para a criança já pequena ter esse movimento de verticalização. O trabalho com o corpo é feito de várias maneiras. Momento de relaxamento. Esta turma está aproveitando a hora da massagem. A partir desse exercício, com o outro e com os materiais, que elas vão entendendo os limites do próprio corpo. No pátio, há mais espaço e mais possibilidades de arriscar, criar, descobrir. Nós acreditamos que, a partir do momento que as crianças conhecem o próprio corpo, lá na frente, nós poderemos falar em postura desse corpo, né? Eles vão entender melhor a postura. A postura, né? Essa coluna que tem que estar ereta ao sentar, né? A posição correta para se trabalhar numa mesa, né? Como que as mãos têm que se colocar lá na frente, tá certo? Para o escrever, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dela, o desenvolvimento motor, né? Agora a gente mostrou crianças pequenas. E as crianças maiores? Porque eu acho que tem o jeito... Tem a mesa, tem que ser adequada para o tamanho da criança, a cadeira, não é? E até a posição, né? Além do tamanho da carteira para cada idade, a posição que a criança senta, se ela senta com as costas eretas, se ela deixa os pés no chão, porque muitas vezes senta assim, né? Mas e as escolas não ficam mudando a mesa, né? A mesa é aquela lá no ensino fundamental inteiro. Então, às vezes pega as mesas menores para os menores e elas vão crescendo e vão ficando com aquelas mesas menores. E aí, quando chegam numa determinada idade, já tem as carteiras maiores, que são bons para os maiores, mas mantêm os menores. E isso prejudica mesmo? A criança senta ruim, né? Ela senta... Porque o certo é apoiar o pé no chão, né? O certo é colocar o pé no chão, o bumbum mesmo na cadeira, as costas bem retinhas, ou a mesa na altura do seu abdômen, porque se você tem uma mesa muito alta, você vai ter problema de ombro. Se você tem uma cadeira desconfortável, você se inclina, você vai para frente. Então, você vai trazendo alterações no seu corpo. Nossa, eu tenho mania... Desde a minha infância, eu sempre me apoiava assim na mesa. E daí me falaram que isso pode dar até alteração dentária, de você ficar assim, muito assim e ter alteração. Então, se a gente pensar que nós temos articulações, então você tem articulação, a temporo mandibular. Você fica aqui, faz apoio o tempo todo, inclina para o lado, posiciona-se errado, então você não tem um conforto ali, o seu corpo, ele vai... Vai reclamar. Ele vai reclamar. E eu tenho que chamar o bloco, mas antes do intervalo, a Clévia estava com... Você não tem filhos, mas tem cinco sobrinhos, né? E olha que legal, a gente recebeu aqui um comentário de uma outra tia também, porque o papo de mãe é assim, é para a família toda, é para as mães, para os pais, as tias gostam de assistir, mesmo quem não tem filho gosta, ou tem gente que assiste como filho, enfim, né? A Patrícia das Neves Silva, de São Paulo, escreveu o seguinte. Olha, tem um sobrinho em idade escolar e um dia peguei na mochila dele, estava muito pesada. Ela acha que tinha que ter uma forma de guardar, pelo menos, os livros na escola. Aquela mochila pesada, com toda certeza, vai prejudicar a coluna dele e ele, além de tudo, ele vem andando para casa. Então, não é que ele carrega só na escola, muita criança vai andando, né? Para se morar perto, enfim. E daí pode prejudicar mesmo a longo prazo, né? E as escolas... A gente vê muito em filme americano que tem os armários. Algumas escolas já tem até, né? Que disponibilizam esse armário para você deixar parte do material, porque realmente... Seus filhos deixavam o material, é tudo na mochila? Tudo na mochila. Ainda é uma coisa que aqui é tudo na mochila mesmo, né? Bom, pelo menos quando tem material, né? Porque a gente vê... Bom, o futuro vai ser o iPad, né? Vai ser os tablets. O problema é que o Brasil é um país muito grande, né? De realidades diferentes, então, pior são aquelas escolas que a gente vai e não tem nem material escolar para... Não tem nem lousa. Infelizmente, ainda existem escolas assim, né? E no próximo bloco, um papo sobre postura corporal com adolescentes. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente. Você é papá de que... Crianças com que idade? Seis e dois anos. Eles não carregam peso. Nunca? Não. Nenhum vai para a escolinha ainda? Os dois. Mas e o material? Como é que eles carregam? A mochila do pequenininho vai só agendo, a pouca coisa é bem leve e a do grande é só material da escola também, mas não é tão pesado. E quando ele está no computador ou quando ele está no videogame, você presta atenção se ele fica curvado ou se ele senta com uma postura correta? Não, eu nunca prestei muita atenção. Filhos? Tenho. De que idade? Sete e cinco anos. Como é o ombro deles? Eu sempre chamo atenção, porque a menina não. A menina ela sempre anda, como ela faz balé, então ela tem aquela postura, né, já sempre retinha. Agora o Lucas, que é o meu filho mais velho, principalmente quando vai fazer lição, ele deita, né? Como é que ele fica? Ele fica assim, ele deita no caderno, coloca a cabeça no caderno e vai escrevendo. Então eu sempre puxo a olhada dentro. O que é pior é ficar com a cabeça deitada, é puxar a orelha. Puxar a orelha faz mal. É essa orelha. Já não é como o ortopédico da orelha. Mas não pode fazer a lição deitada, né? Não pode, tem que ter postura para fazer a lição. Até acho que para pegar da maneira correta, no lápis, na caneta, tudo isso, né? Então, é assim, como a criança, ela é preparada ao longo do tempo, quando chega na fase escolar, ela tem a posição correta de pegar, a mão é preparada, o engatinhar é preparar a mão para a escrita. Então, tem a forma correta de segurar, mas deitar é melhor, se ele tem tanto tempo, tanta tarefa para fazer, é melhor você fracionar esse tempo para ele não ficar deitado em cima de uma mesa, se entortar todo. Aí, depois ele vai reclamar, dizendo, ah, eu estou com o pescoço doendo, estou com as costas doendo. E as posturas também vão dando a conformidade para o esqueleto, né? De tanta postura inadequada. E agora vieram todos para frente, olha que bonito que está, né? Tem avó, tem pai, tem bebê, tem mocinha, tem todo mundo. Está completo o nosso cenário aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com vocês todos. Já está dormindo? Está. Ai, que lindo vestidinho dela, de polinho com a faxinha. Chegaram aqui dormindo, acordaram, agora ela dormiu de novo. Muito bonzinhos, muito fofinhos. Durante o programa todo, a gente falou aí sobre problemas genéticos, outros adquiridos por maus hábitos. Agora, tem também aqueles que são causados por acidentes, né? Acidentes praticando um esporte, uma fratura, não sei o que. E parece que tem acontecido bastante. Mariana, segundo o Instituto do Joelho do Hospital do Coração, o número de fraturas e torções em crianças subiu 15% ao ano na última década, o que está acima da média internacional. E as principais modalidades vilãs do joelho são futebol, vôlei, basquete e skate. Elas envolvem mudança brusca de movimentos e saltos. E outro agravante é o fato da criança praticar apenas uma modalidade. Então, ela acaba desenvolvendo só um grupo muscular. Isso acontece muito? Você vê isso no consultório? As crianças praticam só uma modalidade? Não fazem várias atividades? É, a gente geralmente recomenda que elas façam diversos esportes na formação e depois escolham o que elas têm mais afinidade. Mas a partir de uma certa idade, né? De uma certa idade, é. De quantos anos que já pode... Não, quando elas são pequenas, quando elas começam... Toda criança, na verdade, deveria fazer uma atividade. Inicialmente, é apenas uma brincadeira, é lúdico, né? Elas vão brincar, não é um esporte definido, é correr. E depois vão definindo alguns esportes, tipo natação, um pouco de corrida. Porque, por exemplo, jogar futebol com cinco anos, os professores não indicam, porque pode já prejudicar, ou tênis, pequenininha. O que a gente tem que ficar muito atento é a intensidade e a frequência com que isso é feito, né? A gente tende a deixar a criança muito competitiva, os próprios pais são assim, querem já os super profissionais com cinco anos de idade. Quer dizer, a partir de que idade essa criança pode já começar a participar de competição, treinar, assim? Acho que a gente fez um programa sobre isso, falaram a partir dos 12 anos só para participar de competição. É, eles acabam participando de joguinhos, mas sem nenhum treinamento mais sério, assim, a partir dos 12 anos. Acho que até a dança, né? Campeonatos começam um pouco mais tarde. Porque uma coisa é a menininha de cinco anos fazer uma iniciação à dança, uma brincadeirinha. Outra, ela já com cinco anos tem que fazer o balé rígido. Hoje, alguns esportes exigem mais, por exemplo, ginástica olímpica, é exigido muito precocemente da criança. E a gente fala de postura, de hábitos, na hora de fazer lição, também tem a postura certa na hora de se alimentar, né? E hoje em dia a gente está aqui com as jovens, essa coisa de ficar no computador, ficar no celular, também pode desenvolver outras coisas, né? Tem tendinite nos dedos? Como é que é? Pode ter, né? Tem tendinite nos dedos. O meu deve estar acostumado a tratar. É muito legal. É muito legal. Você está até com um band-aid aí, que eu também gosto. Não, mas o meu band-aid não. Uso pouco o celular. Olha, a gente também vai falar, depois quero saber de vocês, porque antes a gente vai assistir a uma reportagem, porque a Mariana Verde, ele foi conversar com os adolescentes e que, como a gente estava falando, devem ficar com tendinite nos dedos de tanta mensagem que escrevem no celular, viu? Rafael, você mexe bastante no seu celular? Mexo bastante. Principalmente jogo, internet, essas coisas. Computador? Computador também. Dia inteiro, assim? Assim, não o dia inteiro. Tem que usar um pouco para estudar essas coisas, mas para diversão, acessar conteúdo referente a estudo, essas coisas, eu mexo bastante. Mexe no computador também? Sim. Bastante? Bastante. Escreve ou fica mais no mouse? Só aquela coisa, aquele movimento? Mais no mouse, bem mais. E dói alguma vez? Em algum momento dói? As costas, totalmente. Esse aqui me contou que ele usa o computador assim, ó. Ó, Zé, assim, ó. Eu falei, mas como que é assim, né? Deitado na cama. Óbvio, deve estrupiar toda a coluna. O que acontece? Normalmente eu fico fazendo trabalho, né? Ainda mais no ensino médio, que o pessoal pesa bastante trabalho para a gente. Só que eu não tenho muito tempo para ficar no computador assim, na frente da mesa, certinho. Então, eu fico na cama mesmo, eu coloco o computador de lado e já adoro qualquer coisa. E a mochila? A mochila é um pouco pesada. Aí força bem aqui o ombro aqui, aí dói. De dois também. Mari, você já sentiu alguma dor no corpo de tanto digitar ou de carregar a mochila? Ah, já senti de carregar a mochila nas costas, também de ficar no computador. Porque eu não fico sentada normal, não consigo. Fico toda largada. Então é difícil. Ah, geralmente não ponho, quando eu fico várias horas seguidas jogando. E você tem alguma técnica do tipo alongar assim? Você faz alguma coisa para aliviar essa dor? Geralmente eu paro de jogar. Aí depois eu volto, ou no dia seguinte ou depois de algumas horas. E você já sentiu alguma dor? Já teve que ir ao médico, alguma coisa? Já, já. É de mala, só que não te ficando no computador, que eu tenho problema no joelho. Então, de ficar subindo com peso nas costas, força um pouco. E aí fica difícil às vezes. Qual joelho você tem problema? Nos dois joelhos. E aí você teve que ir ao médico e ele falou o que para você? Que eu tenho condromalácea patelar, que é a patela... Peraí, peraí, vamos repetir o nome, que eu achei chique, né? Como que é? Condromalácea patelar. E aí com esse problema você não pode carregar peso? Isso. Não, eu posso, eu não posso abusar muito, só que é difícil, né? Com tanto livro, né? Pois é. E aí nesse momento quando o seu joelho dói, como é que incha, como é que é? Não, eu não consigo andar, porque ele trava. Aí tem que dar um tempinho, aí depois eu continuo andando, mas fica doendo um tempo. Quando eu estava na quinta série, eu usava, era moda no meu colégio levar o material na mão, preso num elástico e uma bolsa. Essa era a moda. E eu levava o material na mão. Não deu outra. Em menos de dois meses eu estava com tendinite, que eu tenho até hoje. Então a gente tem que tomar cuidado. Parece que porque a gente é jovem, é novo, não acontece nada, mas a gente carrega depois os problemas. Então temos que tomar cuidado, né? É, a gente vê que na teoria todo mundo sabe, na prática ninguém faz direito, né? E também os adolescentes também pensam, ah, minha mãe pega tanto no meu pé, a minha mãe... Mas depois você fica mais velha e você entende por que a mãe pega... Não, e você vê os adolescentes não conseguem ficar sentados direitinho, assim, né, Alexia? Conta pra gente como é que você fica lá no computador. A Alexia é a sua mais velha, né? A mais velha. Tá com 19. E você consegue ficar direitinho lá no computador, sentada? Não, é quase impossível. Eu não consigo. E dois celulares também. Tem hora que eu tô com os dois celulares, um em cada mão. Tenho tendinite aqui. É bem complicado. Já sente dor? Tenho. Nossa, é, olha só. Mas também dois celulares, você fica nos dois celulares mandando mensagem. Peraí, agora eu quero saber o que o seu pai acha disso. Aquela praticamente é uma empresária, né? E fica o dia todo mesmo. O dia todo. E você tem dor no joelho ainda? Hoje não muita, mas no frio. No frio dói bastante. O Arthur quer ir lá para o... Arthur, tudo bem com você, Arthur? Você quer ir brincar? Muito mais legal lá, né, Arthur? Pode ir, Arthur. Você está liberado, Arthur. Vou falar com a sua prima. Você está com quantos anos, Juliana? Tenho 17. Você também fica no celular, mandando mensagem? Ah, eu não fico. Direto, computador. Você fica conversando com ela? Também. Computador também? Você tem o acute? Fez tudo. MSN? Mas você já sente dor nas mãos, de passar muito tempo? Na mão, não. Mas ontem eu estava com uma dor nas costas por causa do cursinho, da posição, de ficar lá. Você também não senta assim bonitinho, direitinho? Ai, no começo a gente até fica, né? Aí depois começa, até o jeito certo, começa a doer um pouco. Agora eu quero saber da vovó que está aqui, quantos netos que a senhora tem? Nove. Nove. Qual que é o nome todo da senhora? Tânia Regina. Tânia. Dona Tânia, aquela sua neta ali, o que a senhora acha de saber que ela já tem dor na mão, dor no pulso, dor nas costas? O que a senhora acha? Normalmente quando eu saio com ela, que ela fica... Mesmo na rua, no mercado, não tem lugar, nem hora. Porque ela fica assim, às vezes eu brigo com ela, eu falo, eu não saio mais com você, eu me recuso a sair com você. Porque fica só no celular, eu acho um absurdo. Eu acabo brigando, dando bronca, né? E você tem algum problema ortopédico, Lúcio? Não, não. Você está aí saudável? Por enquanto, eu estou. O que você acha quando vê que a garotada já abusa aí, não cuida tanto do corpo? Sabe que a mochila não pode ser pesada, mas carrega pesada num ombro só? É, aquilo que a gente faz. Falar, a gente fala para eles que não pode, que não deve. Mas até então, ainda por aqui, não vai pelo outro, né? É, é. Então, não pode fazer muita coisa. Só que eles estão deixando de brincar e deixando de curtir, como antigamente que a gente brincava mesmo, né? Agora é só computador, não sei o quê, as coisas mais fáceis. Mas já dá outro programa também, que a gente já fez algumas vezes aqui. É verdade. Ah, tá bom. Obrigada a todos por terem vindo. Eu vou passar uma última rodada, né, Rô? Então, o Lúcio fala, hoje o seu filhinho, como é que ele está? A gente vê que ele está com esse, né, está fazendo esse tratamento. Como é que tem sido esses meses e como é que ele está hoje? Não, agora está tranquilo, né? O mais difícil mesmo foi quando usou o gesso, que dá uma dor violenta, que ficava até em cima, né? Agora está tranquilo. E ele se adaptou, quer dizer, a gente vê que ele fica bem, né? Ele movimenta bem. E ele fica tranquilo, não fica incomodado. Ele movimenta, ele não agrave. E logo, logo ele vai estar andando por aí, né? Ah, sim. E você, Erika, quer deixar um último recado? Quer divulgar algum site? Mandar beijo para os enteados que não vieram. Ah, estão trabalhando, coitados. Diga. Então, para não se assustar quando souber da notícia do pé torto, porque na hora, né? Mesmo a gente trabalhando na área, porque ele também é auxiliar para nós, foi um susto. Mas buscar saber os tratamentos, as formas, né? Ir atrás, não esperar, porque o pessoal acredita muito em milagre, né? Minha sogra era assim. Vai melhorar. Vai melhorar. Não, confia, confia que Deus vai curar. Mas não é bem assim. Tem coisa que a gente precisa correr atrás mesmo, né? Queria aproveitar e agradecer a doutora Patrícia. Nossa, foi um anjo para a gente. Legal, que bom. Obrigada. Obrigada. E você, Simone? É, o mesmo recado do dela. Quando a gente descobre, parece que abre um buraco no chão e a gente cai. Tanto a mãe, quanto o pai, quanto a família, todo mundo dá a mão e todo mundo fica triste. Mas você descobre que tem muita gente nessa. Você já acabou ajudando outras mães? Foi. Inclusive, um caso que eu estava comentando com você. No hospital, o Arthur nasceu e eu e meu marido, a gente... Seu marido está aqui também. Meu marido está ali. Ele não quer falar, ele ficou escondidinho. Ele é meio tímido. Então, e na maternidade, no hospital, quando nós estávamos acompanhando dar banho no Arthur e tudo, tinha um pai do nosso lado chorando e a gente tentando... E ele veio conversar com a gente, ele viu que o Arthur estava com o pé torto, ele veio conversar com a gente. A esposa dele, eles descobriram na hora que ela nasceu. Nossa, mas que coincidência, no mesmo dia que o Arthur nasceu. Foi, no mesmo dia, descobriu quando ela nasceu, o Washington. Então, e a Fernanda, linda, nós conversamos, fomos até o quarto conversar com a esposa dele. Porque você já tinha se preparado mais, né? Já, então, para a gente, foi tranquilo, a gente sabia que o Arthur ia nascer, assim. Mas, para eles, foi um susto. Então, e eles, como a gente, não conhecia nada disso, não sabia nada disso e acompanharam isso no nascimento. Então, eu queria falar para esses pais, mesmo que não se prepararam, que souberam, assim, na hora, tem muita gente. A gente não está sozinho. Tem um grupo enorme. É muito mais comum do que a gente imagina. Tem algum site ou algum grupo em rede social que você conheça, que você queira divulgar? Nós não participamos de nenhum. O que a gente frequenta bastante é na CD, que eles sempre estão precisando de algumas coisas. E a gente sempre está indo lá. E, doutora, e todo esse atendimento tem na rede pública? Tem. Embora o volume seja muito grande de atendimento, né? Existe, tem que ter uma certa paciência, né? Elas frequentam muita gente. Ficar na fila, vocês ficaram muito tempo em fila, assim, para conseguir marcar a cirurgia. Então, eu consegui muito rápido, porque como eu, na gravidez, eu já fui atrás e minha cunhada já foi conversando lá, então a gente conseguiu rápido. Tanto é que, por uma semana, ela já estava com gesso. E você ficou muito tempo na fila? Então, nós conseguimos uma carta. O relatório mesmo, quando o bebê sai do hospital, eles já dão uma alta, já vem escrito o problema do bebê na alta. E nós encaminhamos esse relatório para a CD. E eles têm uma junta médica que analisa se pode ser o paciente deles ou não, porque tem casos e casos. E demorou uns dois meses, não foi muito tempo. É, porque também não podem esperar muito, né, doutora? Porque precisam tratar logo, né, no caso deles. O ideal é que se trate logo, né? Mas quem quiser tirar dúvidas, quem quiser mais informações, é só entrar, então, no site do HC, no Instituto de Ortopedia. Obrigada pela participação. E a Clévia, também, quem quiser tirar dúvidas, pode entrar no site do HC ou pode escrever para a gente, a gente encaminha para vocês as dúvidas. Sim, pode ser. Então, obrigada a todos por terem vindo. Vai acabar, viu, Rafael, né? A Rafael e a Marina. Olha, no próximo programa vamos contar histórias de superação. Mães que enfrentaram doenças e outros problemas e deram a volta por cima. Entre agora em www.papodemãe.com.br e converse ao vivo com a gente. Domingo que vem tem mais Papo de Mãe aqui na TV Brasil. O programa começa às 7 da noite. Até lá. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tudo. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.